Vem aprender a fazer esse franguinho que fica delicioso. Oi vida, sextou por aqui com muito frio e chuva, então vou fazer um franguinho suculento pra gente. Já comecei aí passando um limão no nosso frango, eu coloquei dois limãozinhos, vou deixar ele descansar nesse limão e enquanto isso vou cortar o tempero. Cortei ali um pouquinho, uma cabeça de cebola, um tomate inteiro e dois dentinhos de alho. Eu amo alho, mas infelizmente só tinha dois dentinhos aqui na minha geladeira. Aproveitei também pra cortar umas verdurinhas que tava já criando vida na minha geladeira. Aqui eu tenho batata, cenoura e um pedacinho de berigela que foi da outra receita. Enfim, vai junto. Tenho também aqui o cheiro verde que não pode faltar porque comida sem cheiro verde não é comida, pelo menos pra mim. E bom, assim ficou todos os ingredientes que a gente vai usar pro nosso franguinho suculento. Eu tinha deixado o franguinho de molho, então agora eu vou só lavar esse frango e eu não tiro a pele, gente, apenas o excesso da pele. Então eu só vou limpando ali pelo meio e tá tudo certo, dando aquela boa lavada. Esquentei a panela, coloquei um fio de óleo, uma colher de açúcar, apenas uma colher e vou deixar esse açúcar caramelizar. Não queimar, mulher, caramelizar. Quando ele estiver assim caramelizado, você vai entrar aí com o seu frango. É claro, gente, que se você for fazer frango pra mais pessoas, você vai aumentar a quantidade, né, desviada. Aqui eu tô fazendo pra uma pessoa só, tá? Aí depois que o frango dourou um lado, eu vou virando, né, pra dourar um lado, dourar o outro e pegar todo esse açuquinha caramelizado, que sério, isso aqui é que vai dar toda a diferença no frango. O frango fica bem caramelizado, bem lindo e aí eu já entro com a cebola. Gente, esse passo a passo é muito importante porque é o que vai deixar o frango mais suculento e pegar mais sabor ainda. Aí fui mexendo, deixei dourar. Quando dourou, eu entrei com o tomate e o alho, que meu coração tá doendo porque tem muito pouquinho alho, mas enfim. Não gravou, mas eu coloquei ali colorau, coloquei ali sal, cominho, coloquei uns temperinhos a gosto aqui que eu tinha. Dei uma mexida, deixei ele pegar esse fundinho e aí eu entrei com água pra cobrir. E botei o cheiro verde. Gente, o meu frango, ele fica bom porque eu não fico toda hora lá mexer, sabe? Eu coloco os temperos, aí eu abafo a panela e deixo cozinhar. Quando eu vejo que a água evaporou, aí eu abro. Aí olha como fica o caldo tão grosso e tão suculento e o cheiro maravilhoso. O frango aí, eu fui virar o frango do outro lado pra cozinhar e já em seguida entrei ali com as verduras que eu tinha separado. Cobri novamente o nosso frango e mais uma vez eu abafei e deixei ele ali abafado, cozinhando no tempo dele, sem ficar toda hora mexendo. Aproveitei pra fazer o macarrãozinho, mas é claro que o acompanhamento aí vai pro seu coração mandar. Tô fazendo com o macarrão porque eu acho que super combina, tá? Aí depois eu vi que a água tinha evaporado, abri. Gente, e olha esse frango, tu me fala se não dá água na boca. As batatas aí bem al dente e a cenoura também. A berigela foi com Deus pra deixar o nosso caldo assim, ó, maravilhoso. E esse franguinho super suculento e o cheiro tá incrível. Fiz ali o macarrão só no alho e óleo, mas é claro, né, o acompanhamento é o que o seu coração mandar. Eu fiz o meu só o alho e óleo porque eu quero aproveitar o caldinho desse frango. E é isso, montei ali meu prato que eu não sou obrigada a nada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Me conta qual é o jeito que você faz frango e se você já fez desse jeito que eu vou adorar ler, tá bom? Beijos, agora eu vou almoçar. Tchau, tchau.